Bom, nós vamos conversar com o prefeito de Antonina do Norte, Evandro Arraes, empresário, quatro filhos, e nós vamos bater um papo, não é bem uma entrevista, vamos bater um papo sobre um pouco da vida dele como empresário e também como prefeito e a gestão atual. Nós temos uma audiência muito grande de Antonina do Norte e as pessoas ficam perguntando para mim, José, por que não conversa com o prefeito, por que não dá mais ênfase em Antonina do Norte no seu programa ou no seu blog? Bom, então vem conversar com o prefeito. Evandro, você teve um sonho de ser prefeito da sua terra, na verdade. Eu acredito que você, quando saiu aqui de Antonina do Norte, muito novo, foi para o Rio de Janeiro, hoje é um grande empresário, mas você sonhou. Esse sonho está se tornando realidade, você tem alguma frustração em relação à prática e à teoria? José, tudo bem com você? Prazer estar falando contigo aí, né? Tão tantos anos, mais de duas décadas de trabalho que você tem na imprensa. Bom, eu vou dizer que não era um sonho, né? Eu, durante a... muito jovem, né, assim, com os anos, mais especificamente, 77, meu pai foi embora, meus pais foram embora, né? Não foi o Evandro Arraes que foi embora. Meu pai, como viu as possibilidades se fecharem aqui, né? Como muitos, de muitas gerações, né, corriam para o Rio, para São Paulo. Nessa década, meu pai também fez isso. E sempre com a família, né? Meu pai sempre muito apegado e nunca nos deixou. No momento em que precisou ir, fomos todos. Eu tenho uma irmã mais nova, que inclusive nasceu no Rio de Janeiro, um período de sete anos. E ele sempre... ele atuou no comércio e, graças a Deus, pôde ficar vindo em Antonina do Norte a passeio anualmente. Com isso, a gente teve uma ligação muito forte com o Antonina, né? Eu, meu irmão, a minha irmã. E, consequentemente, a gente se apegou. E, num período em que ele estava muito bem, resolveu vir embora para o Antonina novamente, num período aí de uns três anos. Fez, pôs comércio e viveu muito bem aqui em Antonina. Foi num período em que a gente mais ainda se apegou. E, desde muito novo, sempre fui muito observador, né? E sempre gostei de fazer as coisas, de empreender. Comecei muito novo no comércio, com 18 anos, já tinha meu primeiro CGC. As coisas, eu sei, que não caem do céu. E eu sempre, graças a Deus, tive muita saúde para trabalhar. Ficou muito abençoado, com muita saúde. Sempre, graças a Deus, prosperei no negócio. Quando eu enxerguei que tinha condições de pôr meu conhecimento na gestão privada, dentro da gestão pública, eu me preparei, me organizei para ficar ausente das empresas no período bem anterior ao ano 2016. Fiz uma pré-campanha. A população me reconheceu como um candidato com grande potencial e me aceitou. Com isso, comecei a fazer o trabalho bem organizado, bem estruturado, sem que eu fizesse falta nas empresas, porque a empresa é familiar. E, assim, eu consegui realizar o desejo de ser candidato e, posteriormente, veio a vitória. Não há, respondendo a essa pergunta, não há frustração alguma. Nunca houve frustração. Eu já sabia das dificuldades, que seriam imensas, e foi isso que me moveu. Evandro, só me interrompendo, eu lhe pergunto sobre frustrações, porque surge, tem boatos na rua que você, devido à decepção de querer implantar uma política diferente, não conseguindo, com muitas dificuldades, você tem essa decepção e que há uma conversa de que você, depois iria embora, depois que você mandava, você nunca mais nem pisaria em Antônio do Norte, porque isso, por isso que eu perguntei da fuchação, queria que você falasse sobre isso, se é verdade ou não. Muito bom, porque eu, como sou muito ligado ao trabalho e não atuo em redes sociais, não me apego a boatos e fuchicos, eu sou muito dedicado no que faço, não há nenhum tipo de frustração ou coisa parecida. Não, há dificuldades a serem vencidas, há obstáculos que, às vezes, nos parecem transponíveis, mas a gente consegue, com o trabalho, consegue superá-los. Eu não tenho esse pensamento de quem talvez seja coisa da oposição, de frustrar o próprio eleitor que confiou a minha missão de ser vitorioso, de exercer a missão. Eu digo que exerço a missão com dignidade e com muita honra e faço com humildade, não sou perfeito, mas eu faço com decência, faço com bom trato à população, faço com dedicação. Então, não há a mínima possibilidade do Evander Reis sair de Antonina do Norte, não. Entrei pela porta da frente e vou sair, se um dia a população não quiser, pela porta da frente, pelo efeito do voto. Estou muito satisfeito com a gestão, tenho realizado o que eu quis realizar. eu digo que a Antonina, ela deu o passo adiante, porque a gente vinha com política implantada aqui, como em muitas cidades dos nossos sertões, que é a política do oba-oba, a política da ilusão, a política de dar uma migalha para o povo e iludir o povo. Aqui no Norte não existe isso. O que existe é serviço público sendo entregue à população, no mínimo, com decência. Se não for com excelência, é com decência. Isso que exige a Antonina do Norte. Agora pouco vem falando da grande obra que nós estamos realizando aqui no Antonina do Norte, que é a maior obra de rede de esgoto da história do município. Nós estamos refazendo toda a rede de esgoto subterrânea e estamos fazendo nossas obras de pavimentação, todas elas, 100%, com a rede de esgoto. Agora, em agosto, vamos iniciar 16 ruas com pavimentação, com inclusão de esgoto.